É legal jogar, né? O outro fica do lado com o monitor, gente Nossa, eu já joguei O rei tá bem equipado pra ser um youtuber bom Oi? Tá bem equipado pra ser um youtuber bom, hein? Vai ficar assim Oh, quem dera, meu PC Até que o monitor tem, o problema é PC Por que o PC é bom? O PC é primeira geração, né? Eu não posso usar o OBS Nossa Mas por que a primeira geração do seu topo é GTX 1550? Oi? Por que o topo é GTX Force Da GTX 1550? É, o GTX 1050 O meu processador é um i7, primeira geração Ele é um chip Mas não tem como mudar ele? Não, aí no caso é só Eu vou ter que comprar a placa-mãe, processador e memória Tudo novo Entendi Mas você pretende comprar outro PC Do que mudar? Ah, agora não Agora sem chance Cuidado aí que eu vou estar com o Lego Não fica muito colado não O OBS Então eu tô... Tô travada... Tô travada... Tô travada... Tô travada no vento aqui, beleza? Tô travada no vento aqui, beleza? Tô travada no vento aqui, cara Tô travada no vento É, a galera tá vendo nada Tô travada no vento aqui, mano Oi. Quando eu jogava, quando eu joguei o Eretruque Pirata, se você usasse o farol ligado lá dentro com a luz do túnel acesa, travava mais o jogo, velho. Usar o farol, onde? Cuidado aí quem tá atrás. Ó, por exemplo. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu joguei o Eretruque Pirata e lá dentro já tinha luz dentro do túnel, né? Daí no caminhão já tinha farol também, tava ligado. Quando ligasse o farol lá dentro, travava tudo no túnel com luz acesa. É, mas é por causa da configuração, né? E até que pesava, acho que pesava cada detalhe. É, por causa disso. Também é por causa do... mais do PC também, né? É. Mano, o Eretruque é muito pesado pra rodar, né? É. Mas na instalação... É porque o mapa dele é muito grande, velho. Toda hora é muita mudança. Tipo... Na instalação da Steam, ele é quantos MD para instalar? Um gig e pouco. Hum, entendi. Mas pesado que é qualidade gráfica. Né? Eu não to comendo em real, no mini-gallzinho. Você joga no Ultra? Você joga no Ultra, velho? Não, melhor tá no alto. Pra mim, jogar no Ultra tem que ser fora de live. Hum... E live não dá, não. Porque senão fica ruim pra mim jogar, vai ficar... O que você tá fazendo a live que você tá fazendo agora? Tá aqui em resolução. O quê? Tá jogando em quantas resoluções? Resolução, meu Deus. Ah, tá no alto. No alto, retrovisor tá no Ultra. Qualidade... É, não, pra fazer live, eu falo. É, tá no alto. Minha resolução tá no alto. É. Pensei que era 720. Ah, meu tá em 19... Ah, tá, tá falando em resolução. 1920. Nossa, que caramba! Não acabou dando quebranqueada aqui. Eu vi. Ah, meu Deus. Cuidado aí. Ô, seu último... Ô, cara, tô usando o... Tô usando o clube de sete do computador, velho. E eu preciso... Não, gente, bateu de novo. Não, não. Não, mas ele tá... Tá muito lagado. Medigo 021. Não, não, não. A gente tá indo aqui pra... Medigo 021, tá assistindo muito... Caramba, esse turno é bem grande, hein, pô. A gente tá indo aqui pra... Pro reino. Nossa. Tô com ele de capotar. Capotei! Eita, caramba! Olha que massa, olha. Olha que massa. Olha que capotei. Oi, meu chapa. Você tá capotando, velho? Não, mas... A questão foi... Eu ia bater no UFO. Aí eu bati, subiu no aparelho e começou a andar em quebra de asa com o pneu na parelho. Caramba. Não, mas pode isso, hein, mano. É um bichão mesmo, hein, doido. Eu tô reduzindo.